Então vamos ouvir esse oferecimento, vamos ouvir e ver, né? Chiclete com banana! Chiclete com banana! Chiclete com banana! Tira de Mar Beleza, defesta Tira de Mar E o cabelo duro é assim Cabelo duro é difícil Beleza, defesta Tira de Mar Tira de Mar Beleza, defesta Tira de Mar Tira de Mar Brasil Beleza, defesa Beleza, defesa Beleza, defesa Beleza, defesa Quem me ligou Não se acalou Todo chupendo com o calor Todas ao menos Trava o teu corpo Com segurança troca Eu tô ligado, ligado Meu carro é futuro Que é de brincha 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 Brasil Planeta Xuxa Vai vais Vivo 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 Música Música Beleza! É festa! Tinha lá, chimorana! Tinha lá, chimorana! Beleza! É festa! Tinha lá, chimorana! Tinha lá, chimorana! Cadê o mundo é assim? Cadê o mundo? Difícil aí Meu cabelo puro é assim É assim, cabelo puro Difícil aí Tem que ter que pagar aqui Tem que ter que pagar aqui Tem que ter que pagar aqui Que o meu cabelo puro Parece como o duro Dega não precisa nem falar Legal Dega não precisa nem dizer Que o meu cabelo puro Parece como o duro Beleza Tem que estar É festa É festa É festa É festa É festa Caramba, que é que é isso aqui? Beleza Beleza Brasil Beleza Não fiz a dor Tô me chudendo Tô com o calô Tô resolvendo Pra onde eu vou No segureza Tô rogada Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado É festa É festa É festa É festa Caramba, que é isso aqui, cara? Brasil Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Olha, tem uma carta aqui do Marques Oferecendo pra Roberta A música de vocês Essa Então vou passar as suas mãos A carta que é dirigida pra você também Muito legal Valeu, Roberta E dizendo que o Marques É o Marques Oferecendo a Roberta A Roberta que tá fazendo aniversário Atrasada E esse é o presente dela Parabéns, Roberta Maravilha Maravilha E o Superobrigado, viu? Tá tudo bem? Obrigado a você, Xuxa Tá ótima Ela tá aqui presente Esse disco Ela está presente nesse disco E Xuxa, esse disco é o primeiro disco gravado em cima de um trio elétrico É o primeiro disco gravado ao vivo em cima de um trio elétrico O primeiro disco gravado no Carnaval da Bahia Então esse disco é um disco meio cultural, né? Nós trouxemos exatamente a Bahia dentro desse CD É um disco que nos satisfaz muito E é o primeiro ao vivo do Chiclete com banana Por isso que ele tem essa emoção toda, essa energia toda Porque a Bahia tá aqui no seu programa agora Vou pegar mais vezes É só vocês voltarem aqui sempre, ok? Valeu pretty É festa É festa Juma e tomada É festa Festa! Festa! Festa!